Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. Às vezes a gente quer ser diferente, porque é bom ser diferente. Mas às vezes não tem nada mais importante que ser igual. As pessoas devem ter as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Um estudante que não tem uma boa escola em seu bairro, fica em desvantagem em relação a quem tem. Uma mãe que não tem creche perto de casa, não pode trabalhar. Uma criança doente que está longe de um posto de saúde, vai demorar mais tempo para receber atendimento e ficar boa. Um trabalhador que chega atrasado ao trabalho porque o ônibus passou lotado, vai render menos. Essas desigualdades precisam acabar e a Prefeitura tem que fazer sua parte. No programa de governo de Manuela foram incluídas ações inovadoras para que a cidade cuide melhor das pessoas. Porque Manuela pensa em todos e vai governar para incluir, para promover a igualdade de direitos e de oportunidades. Manuela é diferente. Manuela quer que a gente seja igual. Grande parte das oportunidades que temos estão ligadas à educação que recebemos na infância. Eu acredito que toda escola pública deve ser uma boa escola, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Com tecnologia em sala de aula, podemos ter mais inovação e melhorar as escolas. Com boa educação, garantimos igualdade no momento decisivo de nossas vidas. Inovação e igualdade farão de Porto Alegre uma cidade educadora. Manuela sempre trabalhou pela educação. Como vereadora, presidiu a Comissão de Educação da Câmara. Como deputada, incluiu no Plano Nacional da Educação o direito a creche e pré-escola para crianças com até 5 anos. E fez o projeto de lei da área protegida, que aumenta a pena para crimes cometidos próximos a escolas e hospitais. Quem fez muito como vereadora e deputada, vai fazer ainda mais como prefeita. Fiz um curso em Harvard com a Manuela, que vem se preparando há muito tempo para essa função. Ela pensa moderno e creio que ela está capacitada para pensar numa educação de muita qualidade. Nossa cidade tem um dos melhores quadros de professores do país na rede municipal de ensino. Entre as 96 escolas da Prefeitura, algumas vão bem, graças ao trabalho dedicado de suas professoras e funcionários. Mas a Prefeitura tem que fazer a sua parte, com um plano pedagógico sintonizado com o nosso tempo. Boas condições de trabalho para as professoras garantem boas condições de aprendizado para os alunos. Chegou a hora de recuperarmos a qualidade na educação. Com Brizola, Porto Alegre foi a capital nacional da educação. Com Olívio, apresentou ao Brasil um inovador método pedagógico, o construtivismo. Mas hoje, a nota dos alunos de Porto Alegre no IDEB está abaixo da média nacional, a 17ª colocada entre as capitais. 53 mil crianças não têm acesso à educação infantil. E existem só quatro bibliotecárias para atender 96 escolas municipais. Chegou a hora de recuperar a qualidade da nossa educação. Mais do que apenas recursos, precisamos de parceria com os educadores. Criarei um pacote de soluções integradas para a educação, o Cidade Educador. Em nossa gestão, a Prefeitura vai acompanhar a evolução do IDEB escola a escola, do jeito que o senhor e a senhora fazem com o seu filho, acompanhando o dia a dia dos estudos dele. Garantirei o acesso de professores e alunos a computadores e tablets. Isso significa a verdadeira inclusão digital. E cada escola terá uma bibliotecária para estimular o hábito da leitura desde os primeiros anos. Em quatro anos de governo, vamos dobrar o número de vagas gratuitas em educação infantil, através do convênio pró-infância, em que o governo federal constrói o prédio e a Prefeitura põe para funcionar. Conheça mais no site as propostas da Manuela para fazer de Porto Alegre uma cidade educadora. Acredito na mudança, na força que ela tem com o povo. E eu vou de Manuela, porque eu estou cansado dessa mesmice. Manuela, chegou a hora da mudança. Propostas que ela tem são ótimas. Manuela tem essa cara nova que a cidade está precisando. Eu acho que ela tem tudo para ser uma grande perfeita e eu vou votar nela. A pesquisa Ibope, publicada no jornal Zero Hora, mostra o que se vê nas ruas. Chegou a hora. Manuela lidera no primeiro turno e vence no segundo. Quando alguém fica muito tempo no governo, acaba se acomodando com as práticas e os problemas de sempre. Por isso, eu acredito que tem horas que é importante renovar. O mundo não para. Em muitas cidades, a educação melhorou. As crianças e jovens de Porto Alegre não podem ficar para trás. É para melhorar a educação que chegou a hora de novas ideias na prefeitura. Manu, Manu, Manuela. Agora é meia-singo. Prefeita Manuela.